Música Salve, salve galera, que curte o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil Tô trazendo uma série nova pro canal, Crash Bandicoot galera, que é trilogie né Quem nunca jogou Crash aí na época do Play 1 rapaziada Então eu tô trazendo aqui a trilogia que lançou aí pra PC, PS4 e Xbox One Então aqui a gente tem o Crash Bandicoot 1, o Crash Bandicoot 2 e o Crash Bandicoot Warp Band Então vamos começar aqui galera o nosso modo, a nossa série nova com Crash Bandicoot 1 rapaziada Vamos aqui o New Game, eu já testei aqui, vamos para o New Game velho E vamos aí, espero que vocês gostem dessa série nova que eu tô trazendo aqui, Crash Bandicoot Gente velho, é um clássico do Playstation 1, jogava demais, jogava muito esse jogo na época do Playstation 1 velho Muito, muito bom velho Muito divertido velho Moron! Esse bandicoot vai ser meu general, e ele vai levar meus comandos de Cortex para a dominação mundial Temos o nosso vilão Eu vou reinar triumphant Estamos mais perto do que nunca antes, rapidamente, para o Vortex Deu ruim Ele fugiu Tchau Deu ruim Então vamos aqui para a nossa primeira tela velho Vamos ver aqui como que fica gente, já chegamos aqui na bagagem Espero que vocês gostem galera, bastante like, bastante comentário, se não é inscrito se inscreve Se já é, compartilha, clique like, aquele gostei rapaziada para dar aquela força e vamos aqui mano, vamos aqui Beleza, vamos aqui, vamos aqui Boa, um já foi Vamos lá, a gente vai pegando essas máscaras aqui Se a gente pegar três dessas máscaras a gente fica meio que invencível durante um tempo É tipo a estrelinha lá do Super Mario, essas máscaras Boa Boa, lembrando que esse aqui, esse jogo está todo remasterizado rapaziada Essa trilogia aqui é remasterizada Ah, eu caí Ah, não vou deixar nenhum para fora, não dá para trás não velho Beleza, vamos pegar um continue aqui E aí ó, pegamos as três, tá vendo? A gente fica invencível durante um tempo Boa Será que vai dar tempo de pegar a última tartaruga aqui? Boa A gente não poderia vir por esse lado aqui rapaziada Eita Porque aqui ó, não tem ainda a ponte Então a gente vai ter que vir por aqui Boa Terminamos a primeira fase e vamos conseguir continuar aqui velho Continuar aqui, bem legal, muito divertido o Flash Flash velho Gosto demais, boa Faltou dez caixas né Essas dez caixas a gente vai ter que voltar nessa tela depois Que a gente completar, é tipo o Mario mesmo Vamos aqui para a segunda tela velho Beleza, a gente tem itens para a gente pegar Vocês podem ver um diamante, um negócio ali, entenderam? Secreto, eu não lembro nada velho Se vocês lembrar onde fica esse diamante Como que pega, deixa aí nos comentários Vão ajudando aí, beleza? Espero que vocês apoiem essa série nova aí galera Com bastante like, bastante comentário aí Comentem bastante, como eu falei para vocês Cada vez que vocês comentam o YouTube entende que é... Que o vídeo é relevante Quase que a gente morri ali velho Beleza Vamos aqui, vamos aqui Sai para lá velho Aí Vai, vai, vai Ua Damos o nosso cura invencível aqui Ufa, quase que a gente morri Seguinte Boa Se a gente pegar mais uma carinha dessa aqui dela A gente vai habilitar a fase bônus Se não me engano Aqui não dá não, para a gente pegar ali Se a gente se atrever aqui A gente vai morrer Que vai explodir tudo a bagaça Boa A plantinha Ok, ganhamos uma vida Ai Opa, conseguimos Três Três sostelas A gente vai para a fase bônus Vamos aqui para a fase bônus Que é essa daqui Essa primeira fase bônus é muito fácil É só a gente destruir tudo aqui Ganhamos uma vida E chegamos nela Ela foi capturada lá pelo vilão E a gente volta para a tela novamente Ok Sai daqui Estou indo bem Estou indo bem até agora Ah Até quase Ficadinha no rio Ganhamos mais uma vida Ai Pula Ufa Que sorte Estamos com nove vidas Está vendo Esses baús aqui É os que faltam A gente vai ter que voltar na tela Futuramente Para poder Compre a tela 100% Ai 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 Deu 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 Doa Vamos prosseguindo Deixa nos comentários Vocês estão gostando Vocês querem que eu faça a série completa Velho Moda história completa Se quiser eu faço Crash Bandicoot 1 Dois E o três E o três Os três A trilogia Que tá aqui Velho Aí fica a critério De vocês Beleza É muito divertido Jogar Crash Crash Mas eu gosto Bastante Mas vamos lá Tá Que a gente tem que subir Vamos ver se tem alguma coisa pra cá Não tem Então vamos pular Muita hora nessa Calma Não Fiz merda Aí E agora Ah Tá Entendi Boa Continue Tô muito bem Tô muito bem Tem que ir lá em cima dele Não deu tempo de pegar Tá bom Tá bom Beleza Pegar uma segunda Essa aqui tem escudo Boa Tô bem Tô bem Pegar mais uma vida aqui E caímos Bom que a gente Continua aqui Do checkpoint Ó Boa Consegui Derrotar Essa planta Boa Consegui Boa 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 E agora Agora aqui Já começa a complicar As coisas Beleza Opa Pegamos a cara E vamos lá Vamos pra fase bônus Vamos ver como que é essa daqui Essa aqui já é Vai Vai explodir ali Beleza E perdi Não era pra me ter Pisado ali Mas beleza Vamos continuar aqui a bagaça Ah Velho Relay ali Sem querer Mano Ainda bem que o checkpoint É esse daqui Tá do lado Muita hora nessa calma Boa Chegamos No finalzinho A gente perdeu Mano É sério Ufa Mas pelo menos Passamos dessa tela Ok Vamos prosseguir Vamos fazer mais uma Mais uma aqui Boa Boa Vamos Vamos Aê Vamos mais uma Vamos mais uma Vai se complicando Cada vez que a gente vai avançando no jogo Vai ficando mais difícil Quase Essa aqui é complicado Quando tem essa visão aqui Isso aqui geralmente É quando alguma coisa A gente vai ter que fugir De alguma coisa Sabia? Lá vem a pedra Lá vem a pedra Velho Pula Pula Opa A pedra não passa Vai vir mais uma pedra Ai A gente nunca sabe O que vem pela frente Velho Deu ruim Deu ruim Ai caramba Vai 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 Pô A pedra não passa aqui Checkpoint Tamo bem Tamo bem Ai caramba Ah agora Que complica Ai caramba Velho Vai 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 Ai 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 que sorte Tô vendo nada Velho Ufa Conseguimos Ufa velho Pegamos um diamante Aqui mano Pegamos um diamante Mas não conseguimos pegar a chave Acho que essa chave A gente só pega em outro momento Perfecto Ufa Tarará Vamos ver se dá pra gente mais uma Mais uma tela aqui Pro vídeo não ficar tão longo Beleza Mais uma tela aqui Beleza Vamos jogar essa última tela aqui Antes de encerrar o vídeo Rapaziada A gente passou ali da pedra né Que tava seguindo a gente Vamos pra essa última fase aqui Antes de encerrar esse primeiro vídeo Do Crash Band De Cote velho Eita gota Agora vai ser Pegamos a primeira Cara Carinha Opa Ok Peixes Também não bem por enquanto Continue Caraca E agora Sai que sorte Ah ela fecha Ai Peguei Consegui Ufa velho Mano é muito divertido Jogar Crash Velho Vamos Vamos Ele demora um pouco Pra fechar a boca Ah velho Eu pulei fora Ainda bem que a gente pegou Continue aqui Mano Ai Pula Boa Muita hora nessa calma Muita hora nessa calma Bem Eu acho que a gente ficar muito tempo Ai Quase Calma Que ela vai fechar Ae Conseguimos Ó Tem algumas coisas ali Vocês estão vendo A gente ainda não habilitou Mais um checkpoint Então Sinal Que essa fase aqui Demora Vai demorar um pouco Opa Fase bônus Boa Vamos tentar aqui de novo Vamos na fase bônus Velho Calma que a gente tem que cumprir aqui a bagaça Aqui 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 E foi Tínhamos duas vidas na fase bônus Boa Vamos bem Vamos bem Agora vamos aqui Ah velho Quase que eu caia Mano o gráfico tá muito lindo Velho Olha o gráfico dessa água Que lindo mano Tá muito lindo Essa remasterização desse jogo Velho Que é doido Boa E chegamos no final da tela Então é isso aí rapaziada Que eu queria trazer pra vocês Vamos encerrando o vídeo por aqui Se vocês quiserem que eu traga Essa série do modo história completo Bastante like Bastante compartilhamento Peçam bastante aí nos comentários Beleza Eu vou ficando por aqui Valeu Tamo junto Falou É nóis Fui